Sum-me-sum-me-sum-me-sum-me-sum-me-sum-me-sum-me-sum-me-sum-me-sum-me-sum Suspimiset, OPI, OPMF Deixa meu mano de GTS Preste do computador Olha aí, preste atenção que lá vem a mão do bode Suspimiset, OPI, OPMF Eu quero, eu quero, eu quero ouvir o grito das galheiras Suspimiset, OPI, OPMF SUS 27, OPI, APMF SUS 27, OPI, APMF SUS 27, OPI, APMF Tem balada zona sul, zona norte e zona oeste E quando chega no baile, o chão estremece Abre passagem, libera o corredor Chegou os três braços fortes, a galera do terror Abre passagem, libera o corredor Chegou os três braços fortes, a galera do terror Porque a maior da zona sul é nóis, vê se não esquece SUS 27, OPI, APMF A maior da zona sul é nóis, vê se não esquece SUS 27, OPI, APMF A maior da zona sul é nóis, vê se não esquece SUS 27, OPI, APMF Eu quero ouvir o grito das galera, hein? SUS 27, OPI, APMF SUS 27, OPI, APMF Tem balada zona sul, zona norte e zona oeste E quando chega no baile, o chão estremece Abre passagem, libera o corredor Chegou os três braços fortes, a galera do terror Abre passagem, libera o corredor Chegou os três braços fortes, a galera do terror Porque a maior da zona sul é nóis, vê se não esquece SUS 27, OPI, APMF A maior da zona sul é nóis, vê se não esquece SUS 27, OPI, APMF A maior da zona sul é nóis, vê se não esquece SUS 28, OPI, APMF Eu quero ouvir o grito das galera, hein? SUS 28, OPI, APMF SUS 28, OPI, APMF Me mandou chamar, tenta arrepender